Os melhores preços de games pra você é no Alien Gamer. Lá você encontra jogos, gift cards e muito mais. Use o meu cupão de desconto SAMURAI5. Primeiro link na descrição. Manos, o Fumitura deu uma entrevista no podcast falando muitas coisas muito interessantes sobre os jogos dele, né? Sobre a história dele criando os seus jogos e também falando bastante sobre o Shadow of the Colossus e também até mesmo do novo jogo dele. Eu peço pra vocês assistirem esse vídeo até o final, manos, porque tem uma mensagem, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês no final do vídeo que é muito, muito interessante mesmo. E vocês só vão poder entender depois que vocês assistirem o vídeo completamente, beleza? Meu nome é Samurai, sejam muito bem-vindos ao canal. Deixa aquele like aí. Bora lá, pessoal. Essa entrevista foi recente, amigos. Foi dia 12 agora desse mês. Eu escutei o podcast todo e ele tem uma hora de duração. O link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo e ele é totalmente em inglês, caso vocês queiram escutar lá depois, beleza? Eu peguei aqui todos os pontos mais interessantes e coisas que ele mencionou e foi muito legal saber pelo ponto de vista dele. Eu vou separar aqui as perguntas que ele recebeu durante o podcast e também logo em seguida as respostas dele, beleza? Bora lá. Como você conseguiu o primeiro trabalho na indústria dos games? E como foi? Eu comprei o computador que se chamava Amiga e junto com ele veio uma ferramenta de animação em CG. Não foi minha primeira intenção fazer animações, mas já que eu tinha acesso a ela, eu comecei a fazer animações. Basicamente filme de animação. Logo depois eu percebi que eu era muito bom com isso. Eu finalizei a animação e enviei para uma empresa. Não foi para a Sony, mas foi para a empresa que eu trabalhei antes e esse foi o meu começo na indústria dos jogos. Vamos falar sobre você ter mudado para a Sony e a origem de Ico. Como foi que isso aconteceu? Eu trabalhei em um estúdio por um ano e meio. Eu trabalhei como animador CG e eu tive o sentimento de que queria criar o meu próprio trabalho, o meu próprio título. Então eu comecei a juntar dinheiro e disse que iria sair do estúdio porque eu queria trabalhar no meu próprio projeto. Nesse mesmo período que eu saí do estúdio, eu já tinha essa ideia do Ico e a visão de como seria. Com uma garota alta que seria levada por um garoto, apenas segurando suas mãos. Mas eu não tinha certeza mesmo se seria apenas um filme ou um jogo. Mas o que eu queria criar, eu já tinha tudo na minha cabeça. Eu comecei a trabalhar sozinho por um tempo, mas outra pessoa, outro animador CG trabalhou comigo. E basicamente meu dinheiro estava acabando. Logo comecei a trabalhar. Logo depois eu vi o anúncio da Sony que estava procurando artista CG. Então eu me inscrevi para isso. A única condição que eu coloquei é que eu não poderia trabalhar o tempo todo, por um longo período. Porque eu estava precisando de tempo para mim mesmo. E a Sony perguntou, o que você faz no seu tempo? Então eu comecei a falar sobre o projeto Ico. E a Sony entendeu o quão brilhante a ideia era e disse, o que você não faz o projeto aqui na Sony? Então foi quando tudo começou. Você acreditou que o Ico seria um grande sucesso comercial? Ou você pensou como se fosse um título de nicho? Para mim foi realmente a primeira vez de tudo. Por isso eu não estava mirando em nada nesse sentido. Eu pensei, deve ter uma borda dentro da multidão. E que realmente deve atrair a atenção de pessoas para ele. Mas para o lado comercial, talvez nem tanto em relação a vendas. Mas isso não importa. O importante é se destacar. Uma pergunta aqui da comunidade. Se você pudesse entrar em um dos mundos que você criou. Como Ico, Shadow ou The Last Guardian. Qual seria? É uma pergunta difícil. Por que é difícil? Porque todos os seus jogos são como filhos para você? É algo difícil de se decidir? É difícil se decidir por isso? Eu posso dizer a razão pela qual eu escolho The Last Guardian. Se formos para Ico ou Shadow, tem inimigos que você tem que lutar contra. Mas em The Last Guardian, você tem o Trico que pode te proteger. Então eu me sinto seguro. Nós vimos um pouco de como você começou a trabalhar com o Ico. Mas vamos falar um pouco sobre a arte de criar jogos. Para você, como começou? Começou por uma imagem? Começou por uma pessoa? Ou um local? Como começou de fato no estúdio? É diferente para cada título, na verdade. Mas no geral, eu posso dizer que eu faço tudo ao mesmo tempo. Como você disse, a história visual e as mecânicas do jogo tentando prosseguir tudo ao mesmo tempo. Mas eu posso falar um pouco sobre Ico. Ico, nesse caso, eu tinha a visão. Como eu disse no começo dessa conversa. Onde tem essa garota alta com um garoto segurando as mãos dela. Essa visão é o ponto de início. E as mecânicas de segurar as mãos veio depois. No caso do Shadow of the Colossus, começou pelas mecânicas e o interessante de ter apenas você escalando os colossus. Então eu pude criar algo a partir disso. Então eu tive essa ideia de poder andar a cavalo e o mundo aberto veio depois. E para The Last Guardian, eu tive essa visão do Trico apenas sentado em um local muito alto com um garoto se pendurando nele. Essa visão foi o ponto de início para o jogo. Naquele ponto, você já entendia a história? Eu tinha ideia bem rasa de tudo e do plot do título. E um pouco da ideia da cena final também. No entanto, para criar o Ico, a garota e o garoto se conheciam, mas em algum ponto ela perdeu a memória. E no final do jogo, ela se lembra do garoto. Mas, esse final é o que eu tinha durante a produção do jogo. Mas essa fase mudou durante a produção do jogo devido a outras coisas. Até mesmo limitações da tecnologia e a Sony priorizou outras coisas. Eu amo esses jogos. Eu não tento entender a história profundamente. Eu priorizo mais a história do lado emocional mesmo. Talvez para você a história é muito clara. Você quer que as pessoas entendam? Ou é intencionalmente misterioso? Para mim, não é importante dizer os detalhes da história. No Japão, tem uma expressão que se chama Haiko ou Otanka, que não explica em detalhes. Você coloca algumas coisas e deixa eles receberem e entenderem. Ou até mesmo deixar a imaginação te apresentar. E fazer com que aqueles que recebem isso, criem suas próprias histórias da sua imaginação. E também, isso é um ótimo estilo de expressão para um estilo de jogo nesse momento. Mas no futuro, talvez alguma outra pessoa descubra uma outra maneira de contar histórias nos videogames. Mas nesse momento, eu acho que essa é uma boa maneira de contar histórias num jogo. Outra coisa que eu quero perguntar é... Em Shadow of the Colossus, você abriu muito o mundo. Deixou um vasto mundo aberto para o jogador decidir aonde ir. Mas no próximo jogo, você meio que voltou atrás, quase perfeitamente executando uma história mais linear. Qual o seu pensamento sobre o mundo aberto ou linear? Falando sobre o Shadow, eu não sei se chamo de mundo aberto. Porque esse termo referente a isso não existia naquele tempo. Mas esse mundo aberto, entre aspas, eu criei porque Ico era um jogo de aventura em um espaço pequeno. Eu fiquei 4 anos atravessando naquele mundo pequeno na criação. Então eu quis ir além, em um lugar muito mais aberto. Então, depois de terminar o Shadow, eu não precisei criar um mundo aberto novamente. Talvez eu volte e crie um jogo linear mais perto. Assim eu posso criar um jogo que se passe num tom mais íntimo, com algo naquele espaço. Esse foi o ponto de início para criar o The Last Guardian. Então para o seu próximo projeto, no caso o seu novo jogo, você acha que vai ser mais mundo aberto ou vai seguir para um lado mais narrativo linear? Então, eu não posso falar detalhes, mas Shadow saiu com a experiência de Ico. Então mudou do pequeno para o mundo aberto. Então agora que eu terminei o The Last Guardian, eu estou colocando muitos anos de produção no novo jogo. Talvez eu deva voltar para o estilo de Shadow e no ambiente. O Ida, você disse que nunca fica satisfeito com os jogos que você lança. E é muito doloroso para você jogar eles. Então é possível você ficar satisfeito com um jogo? A minha mente é focada em criar jogos o tempo todo. Eu miro em criar um jogo que me deixa satisfeito. Claro que tem motivações para mim. Mas já que você perguntou, eu estou totalmente satisfeito com os meus títulos. Ou seja, os meus jogos. O sentido que eu falei em relação a não ficar satisfeito com os meus jogos e nem jogar eles, é porque sempre quando eu jogo um dos meus jogos, eu penso que eu poderia adicionar alguma coisa ou mudar alguma coisa. Esse é o motivo. Então, manos, depois que eu escutei o podcast totalmente, eu deixei um comentário lá no vídeo falando que, basicamente, eu conheço o Fumitu Eda há muitos anos, eu acompanho o trabalho dele. Sou muito, muito fã do Fumitu Eda e dos jogos dele. Em especial ao Shadow. Eu também falei que eu venho criando coisas relacionadas ao Shadow. Faço conteúdo sobre o Shadow of the Colossus e os jogos dele no canal. Até mesmo as histórias que eu crio aqui para o Wander. Eu já fiz dezenas de Colossus que o Wander poderia enfrentar, que eu criei mesmo aqui. Que é sabendo, eu sei que vocês gostam bastante desse conteúdo que eu criei aqui no canal, dos Colossus que eu invento, onde o Wander vai lá e enfrenta eles. Toda a história que eu criei através desse jogo dele, dos jogos e tudo mais, especialmente o Shadow, que é o que eu mais me apeguei. Eu, basicamente, já faço isso, já fazia isso bem antes do teu canal, tá? Eu já criava histórias para o jogo, desenhava Colossus, fazia um monte de coisa, mas eu não tinha recursos para isso, né? Aí, com a criação do canal, que foi, basicamente, uma coisa que eu pude mostrar para vocês, né? Transparecer aqui entre os fãs, conversar. Eu conheci muitos de vocês aqui, inscritos do canal, e é muito legal ter essa interação aqui. Eu deixei lá o comentário, agradeci pelo podcast também. Logo depois eu saí do podcast, talvez comecei a tirar notas, né? Pegar notas para poder fazer um vídeo aqui, porque tinha coisas muito interessantes lá. Foi o que eu expliquei para vocês aqui nesse vídeo, sobre o Fumido Eda, a criação dos jogos e tudo mais. Mas, beleza, eu ia fazer isso logo depois, né? Tipo, tirar um pouco, um little break, né? Um tempo para poder, sei lá, fazer outras coisas aqui da vida normal aqui, cotidiana, eu diria. Um de vocês me mandaram mensagem, falando que o Fumido Eda tinha me marcado no Instagram, alguma coisa do tipo, falando que ele me marcou, o Fumido Eda e tal, o Fumido Eda. Aí eu fui lá checar no Instagram aqui, e, manos, eu meio que não acreditei na hora. Eu sei que esse Instagram aqui, basicamente, eu não sei realmente se é dele mesmo, mas está relacionado também à GenDesign, que é o novo estúdio dele e tudo mais, está tudo linkado aqui. E, manos, eu não sei, manos, basicamente depois que eu deixei o comentário lá e também o David, que foi a pessoa que entrevistou o Fumido Eda e deixou, marcou o comentário lá, tirou o print, e postou o meu comentário no Instagram, e eu vi que, cara, só de saber que o Fumido Eda sabe o que eu crio aqui no canal, me conhece agora, viu o que eu faço aqui no YouTube e tudo mais, sabe da minha existência aqui, das criações que eu faço, dos colossus, das histórias e tudo mais, provavelmente nesse momento aqui agora, que isso aconteceu foi ontem, então ele já conhece também até mais os projetos, como o projeto Tribute e tudo mais, provavelmente já deve saber. E, cara, só de saber que eu acompanho o jogo dele, eu comecei a jogar o Shadow em 2007, e acabei gostando muito, se tornou um dos jogos meus favoritos de todos os tempos, o Shadow, e, cara, só de saber disso, que o Fumido Eda sabe o que eu crio para os jogos dele, isso já me deixa muito feliz, tá? Eu acho que eu não sei nem o que eu quero dizer, velho, eu estou feliz por isso e é meio surreal saber disso daí, tá? Pode parecer pouca coisa, mas para uma pessoa que gosta muito de um jogo e acompanha a história de quem criou o jogo, sabe as dificuldades e tudo mais, é algo que meio que deixa a gente realizado mesmo, tá? Para mim, pelo menos, ao meu ver. Obviamente que, na barreira da linguagem, que, provavelmente, se o Fumido Eda viu algum vídeo meu, alguma coisa, eu falo mais em português aqui no canal, e ele fala japonês e tudo mais, mas eu acho que, se ele viu alguma coisa aqui no canal, alguns jogos que eu criei, eu acho que dá para, se eu fosse ele, eu acho que já teria me sentido bem feliz, e meio que realizado, né? Por ter fãs assim, não só como eu, estou falando eu aqui, mas tem muitas outras pessoas que podem fazer a mesma coisa que eu faço aqui, só não tem a visibilidade que deveria ter, né? Como fãs, mas... Cara, manos, eu estou muito feliz mesmo, e graças a vocês aí, o canal tem essa relevância, e, sei lá, chegou até o Fumido Eda, né? Eu acho que não tem muito o que dizer, além disso, só de... de ficar... Agora eu tenho que, sei lá, mano, continuar produzindo as coisas aqui, e esperar agora pelo novo jogo que ele vai lançar, mas, de novo, obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui, deixou o like, Se puder, você pode compartilhar esse vídeo aqui para mais pessoas que gostam dos jogos do Fumido Eda, em grupos, em Discord, ou algo do tipo assim, que gostam de jogos também, essa é uma entrevista recente dele, e eu sou o primeiro canal do YouTube a cobrir aqui, essa entrevista, e, basicamente, eu assisti a entrevista do início ao fim, a entrevista tem uma hora de duração, eu traduzi ela completa, e depois eu revi os pontos, que foi o que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo, e comentei sobre as coisas mais relevantes, né, que a gente gostaria de saber aqui no canal, e para mais pessoas também. Então, isso deu um baita trabalho, mas foi um trabalho prazeroso, e também, ainda mais, por saber que isso aconteceu, né, que o Fumito Eda agora já sabe, da existência aqui do canal, e das coisas que eu crio. Então, mano, se tiver mais outra coisa aí, que eu possa estar acrescentando, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, e nos comentários fixados também, tá? Eu agradeço a todo mundo que acompanha o canal, que deixa o like, né, de novo. Todo mundo que me manda mensagem e tudo mais, eu agradeço a todo mundo, eu sempre agradeço a todo mundo nos comentários, eu respondo a todo mundo, não tem hora, eu sempre respondo a todo mundo. E é isso, mano, eu tô muito feliz aí, eu só tenho que agradecer a todos vocês aí, amigos. Obrigado, obrigado mesmo de coração. Espero que vocês fiquem todos muito bem, nos vemos na próxima, e valeu! Tchau, 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 tchau.